E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Will Klim Hassing E nessa jornada galera, no vídeo anterior a gente desbloqueou esse trator aqui, a gente testou ele E nesse vídeo eu acho que eu quero desbloquear esse furgão hype galera Mas é o seguinte galera, pra desbloquear esse furgão hype a gente precisa utilizar essa broizinha Que é o veículo que eu mais gosto e temos que jogar também no estágio da lua Mas antes galera, eu vou abrir esses presentes aqui, que a gente ainda não abriu desses estágios Nossa mano, pegamos algumas coisas aqui, até um chassi raro galera, de rali a gente conseguiu pegar Beleza, vamos ver o que a gente pega aqui nesse presente da rodovia Que a gente depois vai montar um carro, nossa mano, não veio nenhum raro, beleza, mas está de boa Aqui no Ártico, vamos ver, vamos abrir todos esses presentes aqui galera, que a gente não abriu A gente abriu só o dos veículos, pegamos aqui um pneu raro de rua, beleza Vamos ver se a gente pega alguma coisa rara mano Se dessa sorte pegar alguma coisa lendária, beleza, pegamos mais um raro aqui de rua Vamos ver o que a gente pega aqui nesse estágio de estações galera Tudo comum, ah, um pneu de inverno raro, beleza galera Pegamos algumas coisas bem bacanas, tem eventos aqui, depois a gente vai jogar Agora eu vou colocar na lua galera, e vamos jogar algumas partidas aqui na lua Pra ver se a gente coleta algumas moedas pra desbloquear aquele furgão hype Como é o nome mesmo galera? Furgão hype Beleza galera, então eu vou jogar algumas partidas aqui na lua Pra ver se a gente consegue as moedas necessárias pra gente desbloquear aquele carro ali galera Que eu quero desbloquear todos esses veículos aqui desse jogo E tem a playlist aqui na descrição galera, então se você não assistiu os vídeos anteriores Vai aqui na descrição que tem a playlist aqui de Will Klim Racing Pra vocês assistirem os episódios anteriores galera A gente vai tentar zerar esse jogo aqui, desbloquear todos os veículos E fazer um veículo bem bacana aqui na opção de mecânica galera Quando a gente desbloquear mais itens raros aqui, mais chassi né Eu quero tentar criar um carro do zero, talvez um carro de rally Já que a gente desbloqueou um chassi de rally né galera Vamos lá mano, já estamos com 56 mil moedas galera E acabou de começar aqui essa partida, nossa Vamos lá galera, vamos com tudo Ah mano, vou ter que reiniciar aqui, acabei perdendo Beleza, vamos tentar chegar a 120 mil moedas Pra gente desbloquear aquele furgão hype galera E a gente vai testar aquele carro, talvez na rodovia galera Então vamos que vamos Já estou com 70 mil moedas Já já a gente vai conseguir as 120 mil moedas Vamos que vamos Opa, pegar a gasolina aqui, boa Aqui na lua é o melhor estágio que eu acho pra gente subir moedas É por isso que eu estou só jogando basicamente aqui na lua Só que quando a gente desbloquear um estágio novo é que a gente vai testar É, utilizando essa broizinha mano Eu adoro essa broizinha galera É o melhor veículo E é o que a gente tem mais upado aqui Faltam poucas melhorias pra gente deixar ele full galera Beleza 104 mil moedas Opa, 110 mano Estamos quase conseguindo as moedas necessárias Pra gente desbloquear aquele carro mano Basicamente já conseguimos galera Olha só mano Já conseguimos galera As moedas necessárias Seguinte, eu vou sair aqui da partida Vamos já desbloquear aquele carro galera Aquele veículo ali pra gente testar Então vou desbloquear aqui O furgão Hyper Desbloqueado galera Vamos abrir logo esse presente aqui Ver se a gente pega alguma coisa rara Bom, até agora não É, pegamos um pneu de rua raro Acho que a gente já tinha desbloqueado E vamos mudar o estágio Vamos colocar o estágio da rodovia E vamos testar esse furgão Hyper galera Nossa cara É bem estranho de jogar com ele Aparentemente Ele é meio lento Claro que a gente não fez nenhuma melhoria Então não tem muita coisa pra esperar né Tem alguns passageiros nele Nossa, deve ser bacana virando aqui mano Esses passageiros devem cair desse furgão Eu não sei Nossa É muito lento galera Tô aqui pisado no acelerador E ele basicamente não sai do canto galera Vamos ver até onde eu consigo ir Sem fazer nenhuma melhoria galera Nossa, é muito lento cara Dá pra estranhar demais mano A broizinha super rápida Olha, quase que não subia Beleza, vamos aqui Vamos com tudo mano Não vou soltar o acelerador não Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Quase que não sobe aqui Mas conseguimos subir esse morro Mas eu acho que o próximo morro aqui A gente não vai conseguir subir galera Nossa mano Quase que caiu aqui Nossa cara Ah não mano Aqui ele não sobe galera Aqui ele não sobe É o limite Não acredito que aqui Não mano Conseguiu subir galera Nossa cara Tem que pegar combustível agora Beleza Vamos ver se a gente sobe aqui mano Aqui vai ser complicado galera Será que vai subir galera Nossa mano Esse carro parece que não é de nada Mas tem até força galera Tem muita força Gostei Gostei de ver Vamos ver Vamos ver Já estamos em mais de 600 metros cara Esse carro é bem É bem bacana também mano Já tava achando que ele era meio fraquinho Mas ele tem força galera Ele só não é tão rápido Mas força ele tem Nossa Será que vamos chegar aos mil metros cara Com um carro desse nível cara Não acredito mano Não acredito galera Nossa mano Ah mano agora eu perdi Nossa Perdi uma das rodas Sei lá mano Beleza Agora sim Agora sim Agora sim galera Vamos 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 Nossa cara Eu pensava que não ia subir Vamos chegar aos mil metros galera Com esse carro Nossa cara Ah Aqui ele não sobe galera Aqui ele não sobe Faltou gasolina galera Vamos até sair da partida aqui Vamos testar esse veículo na lua galera Eu quero testar ele na lua agora Beleza Vamos testar esse furgão aqui Na lua Vamos ver com gravidade zero O que acontece com esse carro aqui mano Será que ele vai dar alguns saltos bem bacanas Vamos ver galera Nossa ele chega a estar fumaçando ali Vamos ver galera Vamos ver Vamos que vamos Nossa ele é muito lento galera É um carro mais pesado né Mas está indo Está indo de boa aqui na lua Nossa cara Beleza galera Eu vou sair aqui da partida mano Esse carrinho Não gostei não Não gostei mesmo não Bom galera E nos próximos vídeos Eu acho que a gente vai desbloquear o patinete Depois Ou talvez algum estágio galera Tem alguns estágios para a gente desbloquear também Tem o da caverna aqui mano Que eu queria muito testar Tem o campo de treinamento Cara tem muito estágio ainda para a gente desbloquear Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Me acompanha aí nos próximos vídeos Para a gente estar conseguindo zerar esse jogo galera Até o próximo Fui E aí Vamos lá.